Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeozão de hoje, aquele ritualzinho nosso padrão que uma vez por mês nós reage ao Conexão Z8. Acabou de sair aqui, tá dando uma olhada junto com vocês, aquela conferida, aquela opinião sincera como sempre. E seguinte, como vocês já puderam ver, o pai tá no drip, né malandro, ai calica. Cara, essas aqui são as correntes e o cordão da Kings Escobar. As correntes são todas banhadas a ouro, 18 quilates rapaziada, ou seja, não protege. Então, se você quiser ficar aí como? Estiloso igual o pai aqui, ó, trajadão, aquelas crocâncias, tá ligado? Se tu curte uma corrente, um colar, uma dedeira, anel, brinco, tem de tudo, mano, é pingente também, corrente sem, com pingente, você pode escolher. Tem a loja oficial deles na Shopee, tem o Instagram e o WhatsApp pra contato aqui na descrição. Vamos dar uma conferida lá. Lembrando, se você for do Rio de Janeiro, eles entregam diretamente na palma de suas mãos. Certo, meus queridos? Então bora lá reagir ao Conexão Z8. Salve, maninho. Mais uma vez. Que, aliás, costuma ser um mês de muita festa e alegria, não é mesmo? Então bora com o conteúdo, porque... As armas do passe já veio logo de cara, não preciso nem falar, né? Tem motivos de sobra pra você festejar. Ah, eu já tô festejando já. Festa dos 12 anos. Pitom Medusa. Aqui, ó, já... Aqui já acabou, mané. Aqui acabou, já tô pulando já. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vou te xingar, não, cara. Pelo amor de Deus. E, é claro, também temos novidades na loja do passe do... Tá, caixa 10 anos. Tem o Coach Mecabella. Outra caixa... Ah, tudo caixa de 10 anos. Tá, entendi. Então... Pãozinho, o que que presta daqui? Copy e coach. Porém, como vocês podem ver, né? O restante dos itens não é aquelas coisas todas. M4 custom, barrete lenta... O soco, cara, pra quem joga modo faca é bom. Se quer uma K12, se eu não estiver enganado. E uma WM padrão. Cara, tem outras caixas mais interessantes no jogo, tá ligado? Não gastem zp com isso. Soldado. E os novos itens são... Caixa 10 anos, 1, 2 e 3. Por um valor bem especial. E um chapéu aniversário 30 dias por um valor simbólico. Já retornando à loja do passe... Não, e eles metem, cara. 30 dias por um valor simbólico. Ai, caralho, você tem que ser muito otário pra alugar isso aí, viu, gente? Desculpa, mas... Se você alugar isso aqui, tem muito otário. Ólico. Já retornando à loja do passe do soldado, vocês encontram a... Desert Eagle, M4A1S, AK47, AWNA, 10 anos por moedas. Lembrando, pra quem não lembra, essas daqui são as famosas skins Asimov, né, cara? Que tem lá no CS. Que, cara, obviamente isso aqui foi uma cópia bem barata, tá ligado? O que eles fizeram foi só meter o logo do Crossfire aqui, tentando enganar, mas, mano, todo mundo sabe... E, pelo que eu entendi aqui, ó, tipo, vai vir como moeda no passe. Então, provavelmente, possa ser que algumas outras armas já saiam. Coisas ainda mais interessantes, que eu imagino que vocês já saibam o que é... Isso aqui é muito bom. Geralmente, eles fazem... Vira o ano, né? Eles colocam um passe por 14 mil zp. Já fiz vídeo falando pra vocês o motivo que vale a pena vocês adquirirem todos os passes, independente da recompensa final. Se você não viu, eu vou estar deixando fixado aqui nos comentários também, ou na descrição, dá uma olhadinha aí. E não seja preguiçoso. Esse mês, o passe do soldado está em promoção. Aproveite o desconto de 50 mil zp. E como esse mês o nosso querido Crossfire faz aniversário, tá mais do que na hora de comemorarmos juntos no evento CFDR aniversário de 12 anos. E para conseguirem essas armas de forma permanente, vocês terão que ir cumprindo com alguns eventos mensais ao longo do ano. Fiquem ligados no post do... Ao longo do ano, resumidamente, faça as missões o ano inteiro e adquira sua arma permanente. Cara, a maioria não vai conseguir, mané. Não vai conseguir, sabe por quê? Vai estar tudo banido. Eu duvido, mané, chegar com a conta até o fim do ano sem tomar um ban nesse jogo. E olha só, ainda tem os 50 jogadores que serão sorteados e vão ter a chance de ganhar uma vitória ao Zovip permanente. Só o Zenzo ganha isso aí, só o Zenzo. Resumindo, galera. Vamos lá. E agora vamos conhecer o... Nossa, mas esse spray aqui, olha... Cara, esse spray está me lembrando sobre o eSurf, cara. Não sei por quê, gente. Mas esse spray me lembra muito sobre o eSurf. 12 anos, 12 missões. Aqui, os jogadores competem pela chance de ganhar 30 caixas tribal e a foto... Competem para ganhar. É uma competição para ver quem ganha. Caixa. Aniversário permanente, galera. Mas para isso, terão que cumprir as missões. E olha, vocês só precisam fazer 120 dos 160... Você sabe o que é putaria, gente? Eles trouxeram essa caixa aqui no mercado negro quando veio. E agora vai dar a caixa por evento, mano. Tipo, velho... Para quem gastou muito dinheiro para ter essa Sheetec aqui, etc... O fechar, velho, deve estar muito tiltado nessas horas. Mano, por que o Crossfire faz isso, né, gente? Por que o Crossfire é assim? Que bizarro, mano. Evento mensal, edição de aniversário. É isso mesmo, galera. Esse ano, nós removemos os finais de semana e adicionamos o evento mensal. Olha só essa recompensa. Pois é, arma clássica do Crossfire está de volta agora com a... Outra AK-47 com uma skin. Incrível. A AK-47 Especial Sakura. E essa... Ah, Especial Sakura. Especial Sakura, né? Porque... Vai mudar muito, né? Porque ela é uma especial, né? Com certeza. Deve soltar poderes também. Arma tem efeito, galera. Olha aí, 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 olha aí. Bom, Roda da Fortuna, edição de aniversário. Galera, sem... Nossa, nossa, eu demorei até pra entender que arma que é, velho. Que cheitê, que horrorosa, meu Deus. Gente, na moral, velho. Assim, com todo respeito. Mas comenta aqui embaixo, velho. Vocês acham essa skin bonita, mano? Caralho, mano. Caralho, mano. Olha, espero que dentro do jogo seja menos feia, porque aqui... Tá complicado. Bem franco, não tinha como esse evento ficar de fora dessa celebração. Caralho, é muito feio, filho. Complete as missões e junte as três peças semanais da Sheetec Dominador Serpente Esmeralda e receba a arma... Tá, antes que alguém comente... Ai, ele é rápido, ele é lenta, cara. Vocês pegaram a visão que ele falou. Sheetec Dominador. Toda a Sheetec Dominador é uma variante de VIP, tá bom? Ou seja, ela vai ser igual a VIP, sem atributo de VIP. Tá bom, galerinha? Alô? Doze anos de existência de Crossfire. Vamos aprender isso, tá? Referente a todas as armas. Seguindo em frente, mais um presente para vocês. Porra, velho. Aí de novo a Sheetec Tribal. Cara, o que que eles estão arrumando? Vocês acabaram de votar em quais armas deveriam voltar para o jogo. E elas estão na minha caixa aniversário CFBR 12. E, como opção extra, também trouxemos uma versão vitoriosa, furiosa da minha caixa. E posso adiantar, hein? Da minha caixa, cara. O GM comprou a caixa pra ele. Diversas armas disponíveis para você customizar e deixar a sua caixa com o seu estilo de jogo. Esse mês... Tá, então... Eu não entendi muito bem, mas essa caixa aqui, aniversário, é o quê? Vai vir de mercado negro, isso? Mas não, falo... Os conexões, eles têm uns furos ali no roteiro que é um... Ficou perdido, gente. Para você customizar e deixar a sua caixa com o seu estilo de jogo. Acho que é de mercado negro, né? Esse mês teremos mais dois personagens. Um chegando e outro retornando. É o caso de... Eu já ia falar já, né? Alice e Mila. Caso você não tenha conseguido pegar no evento das ranqueadas. São personagens com três a quatro... Senhora, volume 100 GM Match. Que que é isso? Vai me deixar surdo. Olha, olha. Pode ser alteradas pelo jogador. Alice e Mila... Não, não. Ah, quer ver boneco na casa do caralho. As recompensas pelo aniversário ainda não acabaram. Esse mês também teremos... A faca que estava na roleta. Uma escopeta que eu sou de André. Usa. Quem joga ranqueada sabe quem que se doente. Essa espadona aqui... Que é lenta pra caralho. A não ser que essa seja editada e tenha removido o peso dela. Eu, particularmente, não curto essas espadonas que chegam, não. Cheitec Lenta. Taco. M16. Akaneon. E Cop Necórnio. Entendi. Entendi. Parcotes especiais de caixa. Edição aniversário. Mano, vocês estão sem criatividade pra nome, né, velho? Tudo é edição aniversário. Meu aniversário. Meu primo fez aniversário. Aniversário do Crossfire. Aniversário 2024. 2024 do aniversário de 2024. Cara... Tudo é caixa aniversário, velho? Já me perdi, mano. É evento de aniversário que dá caixa de aniversário com caixa de aniversário do passe. E mais caixa de aniversário que vai chegar no mercado negro porque fez aniversário. Jesus Maria José, filho. Me ajuda, GM Match. É isso aí. É isso aí mesmo. São dois pacotes especiais com diferentes caixas para você roletar. Tudo aniversário. Baita oportunidade de garantir caixas para um valor diferenciado e dar aquele grau no seu arsenal. Aquele grau. Vamos seguir em frente e conhecer as outras novidades que fevereiro traz para vocês. Meu Deus. Eu vou ficar louco. Louco não. Surdo. Quem diria que um local tão iluminado e divertido teria tantos mutantes esperando para te atacar em todo canto? Super divertido. Eu já estou feliz só de olhar a gameplay, mané. Que tão divertido que é. Olha só. O que é o sonho? Olha que diversão, hein? Ó, ó. Caralho, a parede fecha. Ah, mas é divertido. Papa Porto 2.0. Especialmente desenvolvido para o modo procurar e destruir. Vixe, já estou até vendo. Ah, mas a questão é, vai voltar para a Rank? Vamos fazer o favor de fazer a boa? E botar os cinco mapas da Rank e WGL? Vai ser batalha no procurar e destruir. Batalha na Rank. Na Rank? É, vai estar na Rank também. Ufa, malandro. A Porto voltou. É, não era essa a Porto que nós queríamos. É um começo, né? É um começo. E o bacana é que dá aquela sensação de, opa, já joguei isso. Mas, ao mesmo tempo, com novidade. Bom, o mapa Porto 2.0 vai estar disponível a partir de 7 de fevereiro. Anotou? Então, vamos seguir. Anotei. Como vocês já sabem, a 25ª temporada das ranqueadas está chegando ao fim. E aí, como é que foi sua performance? Mandou bem? Mandou. Botei mais de 100 contas no mito essa temporada. Obrigado, clientes do EloJob. Mal? Bom, as recompensas da última temporada estarão disponíveis em breve. E vale lembrar que elas são definidas. Aí, fala pra você, esse machadinho aqui é maneiro, tá? Esse machadinho aqui é maneiro. Papo reto. ...de acordo com o seu elo. Então, não esqueçam de resgatá-las. Agora sim, vamos falar da nova temporada 26 das partidas ranqueadas e as suas novidades. Nova arma Lâminas da Morte, que estarão disponíveis nas missões semanais e que mudam de cor de acordo com o seu elo. Update na aba Histórico de Batalhas, Rank Atual. Adicionado o Rank A+, entre os Rank A e S. Pô, essa Skullmark aqui tá maneirinha, né, tropa? Finalmente, eu acho que acertaram. Agora é possível selecionar uma partida da lista e acessar mais detalhes, incluindo o percentagem de acerto de acordo com a parte do corpo do inimigo. Adicionado também várias outras melhorias nesta mesma aba. Atualização da Killmark Rank. Agora, Killmark... Adicionados os mapas Porto, Fábrica e Deserto. Aí, mané, ele estrola, né, cara? Deserto, velho. Nossa, gente, eu já vou adiantar, cara. Deserto é um mapa imenso. Mano, na moral, vou até abrir o web. Deserto, gente, pra quem não sabe, é um mapa imenso. Se vocês acham que já tinha burro perdido o suficiente em todos os elos, se preparem. Se preparem. A calvície esse ano vem. Ai, me dê paciência, Deus, me dê paciência. Será dividido em três níveis de edição e os itens que vão aparecer na tela serão exibidos de acordo com o seu elo. Nova imagem para representar os elos da Rank. Rotação... É isso aí. Caralho, já me mete com um minuto de silêncio, ó. ...representar os elos da Rank. Rotação de mapas. Estão saindo os mapas Salvador, Unidade Militar e Minas. Tá, é um começo. Mas sei Salvador, não é um mapa ruim. Unidade Militar, horroroso. Quer dizer, depois de um tempo você acostuma, né? Então vai ter que se adaptar aos novos mapas agora. E Minas. Minas eu concordo em ter saído. Salvador eu acho que poderia ter deixado. Mas cara, na moral, ó. Eu deixaria Salvador e só acrescentaria o Porto e Fábrica, velho. Mas deserto é meme. Sempre tem um mapa pra foder, né? Os novos mapas serão Porto 2.0, Castelo e Espanha. Os anéis sairão das recompensas de final de temporada e serão movidos para as recompensas de pontos de honra. Além, é claro, de outras melhorias visuais e na interface geral dos... Ah, isso daqui é bom porque, tipo assim, você vai poder pegar os anéis a ele antes da temporada terminar, né? Tipo, não vai ser mais uma recompensa de fim de temporada. Uma nova caixa de GP não poderia ficar de fora. Ah, meu Deus. A S-Val. Quem não gosta de uma caixa de GP? Eu, se fosse você, já aproveitava e garantia logo a sua. A caixa vai estar disponível no MNMGP a partir do 17 de fevereiro. Vamos gastar nosso GP, hein, galera? Vamos lá. E tem promoção de praieira na área. Na compra de qualquer personagem praieira, você recebe 25% do ZP de volta assim que você logar na sua conta. Promoção... Ah, é, ó. Pros burro pobre aí, mané. Para a gente encher o saco, que não tem boneca. Tá aí, ó. As praieiras são excelentes opções. Inclusive a Fox. Essa aqui, eu esqueci o nome. Enfim, aqui tem um coa-coa aqui na teta. Tá ligado? São boas. Não válida por tempo... Em todos os sentidos. Mérito, bloco ou folia? Prove que você sabe curtir como ninguém. Participe do evento. Complete ao menos uma partida por dia entre os dias 10 e 14 de fevereiro e pronto. Conquistou o mérito. Paramba. AK-47, né? Nossa, velho. Moleta VIP. Disponível dia 7 a 27. Cara, é feia, né, gente? É feia, velho. Aí pensa num bagulho feio, mané. Enfim, né, rapaziada? A conexão foi esse. Não tem o que fazer, né? É Crossfire. Eu digo e repito. Não sei porque vocês ainda jogam. Eu digo tudo isso. Certamente isso, eu digo que táِ seasonal com corretudo.